Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Rio de Janeiro. Vamos acompanhar agora imagens da presidenta Dilma Rousseff, que acaba de chegar ao aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão. Ela faz uma visita inaugural à ampliação do Terminal 2 do aeroporto do Galeão. Essas são imagens ao vivo. De acordo com a Infraero, o aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, recebeu investimento total de R$ 354 milhões e teve sua capacidade aumentada de 17,4 milhões de passageiros por ano para aproximadamente 30,8 milhões de passageiros por ano. A presidenta Dilma Rousseff e com pré-agenda neste domingo no Rio de Janeiro, além desta visita inaugural à ampliação do Terminal 2 do aeroporto do Galeão, a presidenta também vai participar da cerimônia de inauguração do Corredor Expresso Transcarioca e mais tarde vai participar da entrega de casas a famílias do Complexo de Manguinhos. A presidenta Dilma Rousseff, que está acompanhada de várias autoridades, entre elas do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, do prefeito do Rio também, Eduardo Paes, do ministro Moreira Franco. Ela que visita, então, essa nova área de desembarque do aeroporto do Galeão. Neste mês de maio, o aeroporto ganhou novas áreas no desembarque internacional, no Terminal 2, e também no desembarque doméstico, Terminal 1. As novidades no Terminal 2 são quatro novas esteiras que vão duplicar a capacidade de restituição de bagagens de passageiros e também monitores para informações dos voos. Já no Terminal 1, no desembarque doméstico, no Terminal 1, o setor A foi totalmente reformado com uma moderna e espaçosa área de circulação, quatro novas escadas solantes. Além disso, em março, a Infraero havia entregado na área pública do desembarque cinco esteiras de restituição de bagagens com sistemas modernos, sistemas operacionais. Você acompanha, então, imagens ao vivo dessa visita inaugural da presidenta Dilma Rousseff, a ampliação do aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, com o Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo a Infraero, foi feito investimento de R$ 354.750.000,00 no aeroporto do Galeão. No desembarque internacional do Terminal 2 foram instaladas, então, quatro novas esteiras que duplicam a capacidade de restituição de bagagens. No Terminal 1, de desembarque doméstico, o setor A ganhou ampla área de circulação e quatro escadas solantes. Segundo a Infraero, o aeroporto não terá problemas durante a Copa do Mundo. A presidenta Dilma Rousseff, então, visita, neste domingo, as novas áreas de desembarque do aeroporto do Galeão. Após essa visita, a presidenta vai inaugurar o BRT Transcarioca, que é um corredor expresso, que vai contar com uma nova frota de ônibus, diferente da já utilizada no sistema viário do BRT Transoeste, no Rio de Janeiro. Ao todo, o corredor expresso BRT Transcarioca tem 39 quilômetros de extensão, com 10 viadutos, 9 pontes, 3 mergulhões, 47 estações e 5 terminais, cruzando 27 bairros do Rio de Janeiro. Das sete linhas do BRT previstas para o corredor expresso Transcarioca, duas estarão em operação para a Copa do Mundo e a expectativa é que todas as outras linhas do BRT estejam operando em um prazo de três meses. A presidenta Dilma Rousseff, então, visita a ampliação do aeroporto do Galeão e, neste momento, ela vai, então, fazer o encerramento da placa inaugural da reforma do aeroporto do Galeão. Com essa ampliação, a capacidade do aeroporto passa de 17 milhões e 400 mil passageiros por ano para 30 milhões e 800 mil passageiros por ano, segundo a Infraero. Essas são, então, imagens ao vivo do aeroporto do Galeão. A presidenta Dilma Rousseff fez o encerramento da placa de inauguração dessa reforma que ampliou o Terminal 2 do aeroporto do Galeão. Então, agora, a presidenta Dilma Rousseff vai seguir para o BRT Transcarioca. Esse corredor expresso que vai ligar, então, o aeroporto do Galeão à Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Você acompanha imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que cumpre a agenda na cidade do Rio de Janeiro neste domingo. A presidenta, então, segue agora para o BRT Transcarioca. Ela vai embarcar em uma linha. O BRT Transcarioca começa a operar nesta segunda-feira. E a implantação do sistema vai ser gradual, segundo divulgou a Prefeitura do Rio de Janeiro. Este é o segundo BRT, então, que foi construído na cidade do Rio de Janeiro. E daqui a pouco a gente volta, então, ao vivo com a inauguração do BRT Transcarioca, a cerimônia na cidade do Rio de Janeiro, que vai ter, então, a presença da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.